Eu vou conversar agora com o vereador Eduel Rocha, que não conseguiu se reeleger, mas teve uma grande vitória porque foi acometido pela Covid, mas graças a Deus está aqui para contar a história. Primeiro, quero saber do senhor o seguinte, qual que é a sensação que o senhor teve quando o senhor teve a confirmação de que o senhor estava com a Covid-19? Muito medo, eu fiquei com medo, não achei que, porque eu sempre usei todo o protocolo recomendado pela saúde, máscara, álcool em gel, manteve o distanciamento e de repente eu comecei a sentir meu corpo cansado, o olfato eu já não estava percebendo e o sabor dos alimentos também. Aí eu falei, alguma coisa está errada, no dia 16 de manhã cedinho eu fui na UPA, de novembro, fui muito bem atendido, minha ficha foi número 89, eu fiquei lá das nove até as três e meia, mas a recepção, o atendimento, o carinho com que me atenderam na UPA, tem que aplaudir essas pessoas que estão na linha de frente e os médicos. Só Deus para agradecer o que eles fizeram por mim, naquele dia mais 87 e 8 pessoas, que eu fui em 89. Saí de lá atendido, medicado e me resguardei, não os 14 dias, 20 dias eu fiquei na minha casa, sem sair para a rua, num quarto isolado, tomando os medicamentos. E Deus é tão bom que eu estou aqui agora falando com você, totalmente recuperado. Agora, vereador, o senhor é um homem saudável, o senhor não tem problemas de saúde, pelo menos que a gente saiba. O que que levou o senhor a adquirir esse vírus? O senhor faz ideia onde? Não tenho a mínima ideia de onde eu peguei. Se de repente eu devo ter colocado a mão num local contaminado, embora eu tenha usado álcool, ainda assim, pode ter pego. Às vezes meu braço que eu encostei num lugar e depois passei aqui, pode ter acontecido. Não tenho a mínima ideia, porque eu sempre quando estava visitando as pessoas durante a campanha, eu mantinha o distanciamento, usava a máscara e estava com álcool em gel na mão. Não tenho a mínima ideia. Agora a gente está conversando com o senhor e fazemos questão que o senhor conte a sua história, porque vai servir para outras pessoas. Tem muita gente que ainda está achando que isso é uma... essa doença não acomete pessoas novas, que pessoas fortes não caem e que isso é invenção da mídia, inclusive. Olha, se você pensa assim, por favor, eu senti na pele o que é você ser contaminado. Contaminado. Psicologicamente você já fica afetado. Então, graças a Deus que temos essa UPA, essa saúde. Claro que não fazemos tudo o que desejamos e que queremos na saúde, porque eu também sou vereador aqui. Mas tudo que é possível fazer, eu tenho certeza absoluta que eles fazem. E a gente tem que agradecer a Deus. Não gastei um centavo. Tudo pelo poder público lá. Então, gente, por gentileza, olha o que eu estou falando, por gentileza, olhando aqui para você, aí na tua casa. Se cuide, use álcool em gel, faça todas as recomendações que a saúde mandar, porque esse bicho pega. A gente não sabe onde ele está. Eu, com todos os protocolos eu seguindo, eu peguei. Você, se não se cuidar, pode pegar. Eu vejo abuso de pessoas se aglomerando, bebendo em bares, muitas vezes fazendo festinha. Você não sabe o risco que você está passando. E olha, no Brasil, não é Campo Morão, é no Brasil. Todos os leitos estão cheios. Tem UTIs que não tem mais lugar para colocar pessoas. Mas, esse bicho, nós não temos ainda previsão de vacina para o Brasil. O Brasil não comprou as vacinas ainda. Aquela Pifer que já fez, já está comprometido 85% em 2021, em 2022, 85% vendido. E nós não temos previsão de vacina para o Brasil ainda. Não foi comprada. Embora o Congresso já tenha aprovado 1 bilhão e 700 milhões, mas não comprou. Então, temos que ter muito cuidado, gente. Agora, vereador, para a gente encerrar. O senhor não conseguiu se reeleger. Como é que o senhor está se sentindo agora? Agora, eu quero fazer um agradecimento de todo o meu coração. Às 700 pessoas que votou no Rodão Rocha para vereador. Foi uma votação expressiva. Foi uma eleição diferente. O voto, eu sempre disse, é do coração da gente. Foram 700 pessoas que saíram das suas casas, foram até na urna e votou para mim, para vereador. Isso não tem dinheiro que pague, porque o voto não tem preço. O voto tem consequências daquele que às vezes vende. E todos esses 700 que nós tivemos, foi voto honrado, honesto, do coração. Meus agradecimentos. Claro que eu tive alguns problemas com o partido, que dos 15 candidatos que nós tínhamos, 10 colegas não conseguiram fazer uma votação um pouquinho maior. Teve 10 colegas que fez de 60 votos para baixo. Isso prejudicou todo o conjunto, não só a mim, todo o conjunto. Mas são questões políticas e a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar a soberania popular que é o voto. Que você vai lá e vota para aquele que você, teu coração, manda votar. Só tem que agradecer os 700 votos. O Rodão Rocha é o mesmo, independente de estar na Câmara ou não, eu estou à disposição da população. Eu faço isso por amor. Por amor. Quando você dá um presente a uma pessoa, quando você ganha um presente de uma pessoa, você fica feliz de ganhar um presente. Mas quando você dá um presente a uma pessoa, também te faz feliz. Então, quando eu consigo resolver algum problema de alguém, ajudar alguém, eu me sinto feliz fazendo isso. Além de fazê-la feliz. É isso que eu desejo aí a todos. Que seja feliz em 2021. Com Deus no coração. E a vida segue.